Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Da nossa série de gameplay Do The Sims 4 Se você está chegando agora, vale a pena conferir os episódios anteriores Eu vou deixar o link aqui Da playlist na tela E pra quem já acompanha, vem comigo ver o que essa galera Anda aprontando E galera, Rafaela e Nick mais namoram do que estudam Do que fazem qualquer coisa, né? No episódio anterior, rolou em um barraco daqueles Entre a Patrícia e Rafaela por conta do mesmo boy Rafaela sabia do crochê da melhor amiga Mas mesmo assim, preferiu pegar o mesmo boy Magia da amiga e rolou a confusão, né? Mas acontece Bom, a galera está aqui na academia E pra quem acompanha a série desde o início Sabe que a Patrícia se preocupava com a garota errada Né, galera? No caso, a Sarah Ela deu aí um intimato pra Sarah ficar longe do Nick No comecinho da série Vocês lembram? E mal sabia que era a amiga Faustiane Que estava ali de olho no crush dela Dizem que a paixão segue as pessoas, não é isso? Foi o que aconteceu com a Patrícia Enfim, ela resolveu pedir desculpas à Sarah E eu acho que a decepção que ela sofreu Se viu aí pra abrir os seus olhos E também lhe trouxe um pouquinho de maturidade E humildade, né? Pra se desculpar aí com a Sarah, gente As duas continuaram batendo ali um papo na academia E a Sarah convidou a Patricia para umas comprinhas depois da aula Enquanto isso, no laboratório de ciências O nosso Japinha continua suas pesquisas Mas algo que nós não esperávamos aconteceu, gente A Violeta foi falar com o Eric Coisa que nós não vimos na série até então, né? Nós sabemos ali que o Eric é colega de quarto do Jake Mas também é apaixonado por coisas sobre o universo Aliens e nerdistas do tipo, né? Ou a Violeta resolveu se interessar por ciência Pra esquecer do Jake E foi pedir ali uma mãozinha pro Eric Ou ela está se aproximando do Eric Pra conseguir algo do Jake Veremos E galera, eu acho que o Jake já pode ir sem carreira solo O que vocês acham? E o Allison tem futuro como DJ A galera já está até depositando gorjeta pra ele Acredito? E como combinado, depois da aula As meninas foram fazer compras E não ficou só nas comprinhas A Mônica e a Patricia deram ali um trato no visual Mas isso a gente vê depois Naquele mesmo dia, à noite Nosso Japinha segue fazendo nergis E dessa vez com companhia Gente, o que esses dois estão afrontando, hein? Eles estão à noite, na universidade Mexendo com esse negócio Vai dar certo A Mônica e a Mônica E a Nive, baby Estaba Mivei Batona No Mive Sopa Charub Flohane Comple Espa Sco Pibesa Glavie Blazol Gavabase Enza B Whesup Ribonina Swap Ucura Ucura Uh-huh Ha-jum-o-me Se inscreva. E galera, as comprinhas renderam, Mônica e Patrícia mudaram o visual e a noite foi transformada em Noite das Meninas. Olha a Fofu este elogiando ali o novo visual da Pathy. Parece que ela deu a volta por cima, né? Deu uma valorizada. E a Mônica, gente, olha que diva! Ah, eu amei esse corte de cabelo. Achei que super combinou com ela. Deu uma super valorizada na beleza já da Mônica, né, gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram do meu visual da Pathy e da Mônica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Coincidência ou não, essa boate que elas estão tem um outro compartimento que fica, tipo, no sótão, sabe? E os meninos também resolveram fazer a noite deles, né? Saíram ali a Allison, Nick e Isaac. E eles três estão nesse outro compartimento fazendo a festinha particular dos meninos. Então, vamos acompanhar aí um pouquinho da noite das meninas e um pouquinho da noite dos meninos, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu povo, que caos é esse que essa noite está se transformando, hein? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? Olha só, a Rafaela chegou na mesma boate que está o Nick, que está as meninas. Ela não foi convidada para a noite das meninas, está aqui procurando o Nick, mas acabou encontrando a Patrícia, está ali cumprimentando as meninas e começou a implicar com a Patrícia. Mal sabe ela que o boy... Gente, ela se transformou na Patrícia, né? Porque a Patrícia implicava com a Sarah, enquanto quem pegava ali era a amiga Falciane, o boy dela, enfim. Dizem que aqui se faz, aqui se paga, né? Então... Bom, ela está implicando ali com a Patrícia, o quê? Não acredito, jogou bebida nela, não precisava disso. Qual era a necessidade disso, Rafaela? Ah, fala sério. Ó, as meninas se levantaram ali, eu acho que meio que para separar a briga não deu muito certo. É, a Patrícia mudou ela embora, vai embora, não me engano. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ali na Rafaela, e agora ela tá dando uma bronca no Nick, né, porque não sabe que ele tinha namorado, então ele não tinha namorado, né, mas a Rafaela já achava que rolava alguma coisa. Meu Deus do céu, que confusão. Ela também foi embora. E, gente, quem tá gostando dessa situação é o Allison. Olha, o Allison tá mandando ali um SMS pra Pathy, perguntando onde é que ela tá, e por coincidência, ela tá aqui na mesma boate que ele, falou pra ele onde ela está, e, né, ele vai lá cumprimentar a amiga. Música E temos aí mais uma amizade especial. O Allison foi quem consolou ali a Patrícia de início, ajudou ela a sair um pouquinho da fossa, agora as meninas tão fazendo isso, e o Allison acabou se encaixando ali na noite das meninas, né, esperto esse Allison, gente. Música 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 E agora, me conta, galera, o que é que esses nerds estão fazendo? É nerd fazendo nerdice, né? Eu acho que eles Eu acho não, né, tá na cara Na cara que eles começaram a construir um foguete Mas pra que, meu povo? Pra que esse foguete? Sem contar que agora eles têm aí uma nova companheira de nerdice, né? O que é que a Violeta tá aprontando, gente? O que é que se passa na cabeça da Sussin? Será que ela pensa em mandar a Sarah pra lua? Ou sei lá, será que ela pensa em viver em Marte com o Jake? Ou será realmente que ela só tá mesmo interessada Aí em ciência Nessas coisas de nerdologia? Ai, Jesus Cenas para o próximo capítulo, hein, galera? Bom, tá chegando a hora de dar tchau Gente, tá acabando o episódio Eu vou ficando por aqui Pra galera que deixou beijo Pra minha listinha de beijo Muito obrigada, tá? Vocês sabem que eu não mando beijo no final da série Eu mando beijos em vídeos aleatórios Então, gente, paciência A lista já era grande Agora ficou maior ainda E olha que teve gente repetindo Eu já mandei beijinho pra vocês, gente Deixa espaço pro colega, tá? Se eu já mandei beijo pra você Deixa eu mandar beijo pra outra pessoa, tá? Não vem me enrolar não Que eu lembro de vocês Vocês pensam que eu não lembro de vocês Mas eu lembro, viu? Olha lá Gente, eu vou ficando por aqui Vocês já sabem o que fazer Se vocês gostaram do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque o episódio foi daquele jeito que vocês gostam Confusão e babado Eu sei que vocês gostam Confesso Bom, eu vou deixar vocês aí Com a construção desse foguete Que eu ainda não sei para o que serve Descobriremos nos próximos episódios Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau